Compra direta do carro Mendes agora aqui na Rua Augusto Schmidt número 338, eu tô no bairro Floresta, na verdade eu tô na Dakar Veículos, que tem ofertas incríveis, vale a pena vir pra cá pra fazer a melhor negociação, bom dia Diego! Bom dia, é isso mesmo, a gente preparou 4 ofertas pra vocês, colocamos o número de WhatsApp, é só chamar, vamos fazer a melhor negociação e o melhor preço. Muito bem, então confere comigo, a primeira oferta da Dakar Veículos, eu tenho pra você, este aqui é um Dai Sonata, é um 2.0 caminhão automático, este é 2012, este vem com bancos em couro, mais teto solar, é o top dos top de 59.900, por apenas 55.900 eu disse, só 55.900 é 4, 4 mil reais de desconto, mais uma super oferta, Ford Focus 1.6, este é um GLX, o ano dele é 2012, tá impecável, quer ir para a sua garagem, este é o único dono, vai com manual e chave reserva, de 33.900, por apenas 31.900 eu disse, só 31.900 é 2, 2 mil reais de desconto, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Dakar Veículos, loja do bairro Floresta, mais uma super oferta, Chevrolet Montana, esta é uma Sport 1.4, o ano é 2013, tá maravilhosa, vai com ar digital, ela é completa, vidros, travas, direção hidráulica, de 28.900, por apenas 26.500 eu disse, 26.500, agora para fechar as ofertas, da Dakar Veículos, loja do bairro Floresta, nós preparamos para você, este é HB21.0, este é um Comfort, ele é completo, com apenas 22.000 quilômetros rodados, o ano dele é 2015, tá emplacado 2017, de 36.000, por apenas 33.900 eu disse, só 33.900, então quer fazer um grande negócio, quer trocar de carro, amanhã, logo cedo, vem para cá, vem para Dakar Veículos, que tem as melhores ofertas, esperando por você!